Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando da solenidade de Corpus Christi. Nesta semana celebramos o mistério que acompanha a humanidade há mais de mil anos, a presença de Cristo na Eucaristia, que nos mostra a expressão da unidade da Igreja. O Deus que se deixa encontrar no altar, se esconde no pão para ser presente na vida de cada cristão. Em Belém, a celebração de Corpus Christi iniciou no portal da Amazônia com a participação de paróquias de todas as regiões episcopais. A solenidade de Corpus Christi da Arquidiocese de Belém começou logo cedo no portal da Amazônia, com missa presidida por Dom Alberto Taveira. Em Humilia, o arcebispo metropolitano de Belém refletiu a respeito da importância da Eucaristia como alimento do Espírito. Você vem para a missa porque você acredita no valor da comunidade, da comunhão, da fraternidade. Prepara-se a missa por causa da fé, você traz a sua vida, você acredita na comunhão e na comunidade. E aí nós participamos da missa, ouvimos a palavra, que preciosidade a palavra proclamada. Quando Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 51, é a forma que São João tem de dizer, isso é meu corpo, isso é meu sangue, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A palavra proclama e a liturgia eucarística realiza. Em seguida, o Santíssimo Sacramento saiu em procissão para a Igreja da Sé, passando pelas ruas dos bairros dos Jurunas e Cidade Velha, no percurso, adoração e louvor à Sagrada Eucaristia. Cristo vive! Vive! Cristo reina! Reina! Cristo impera! Impera! Viva Cristo! Viva! Viva Jesus Cristo! A procissão é considerada uma das mais importantes do calendário católico, pois significa a passagem de Cristo pelo povo, abençoando as ruas e as famílias da cidade. O Papa João Paulo II, hoje é santo, na sua encíclica, a Igreja da Eucaristia, falou, a Igreja vive da Eucaristia. Então, nesse dia em que nós fazemos esta grande memória e celebramos a Eucaristia, e depois temos esta procissão eucarística, é o nosso dia de adorar Jesus eucarístico. Um dia de nos voltarmos para Jesus, para que Ele possa realmente sustentar a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa fé, para que nós possamos, então, encontrar este caminho de salvação que tanto buscamos em nossa vida espiritual. A festa de Corpus Christi é o desdobramento da quinta-feira santa, quando Jesus instituiu a Eucaristia. Ela foi celebrada pela primeira vez em 1243, na Bélgica. No Brasil, a solenidade passou a integrar o calendário religioso em 1961. Com o tempo, a festa só cresceu. Em todo o mundo, milhões de fiéis saem às ruas em procissão para celebrar o sacramento do corpo e do sangue de Cristo. De modo particular, os católicos hoje são chamados a dar testemunho publicamente da sua fé. Não ficar dentro da igreja, não ficar dentro das comunidades, mas proclamar essa presença viva de nosso Senhor. Amor. Ao Espírito exaltemos na trindade eterno amor. Ao Deus, uno e trino temos a alegria do louvor. Amém, amém Dos céus lhes destes o pão Que contém todo o sabor Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial de vossa paixão Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios Do vosso corpo e do vosso sangue Que experimentemos entre nós a sua eficácia redentora Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo Amém No próximo final de semana, a Missão Magnífica vai realizar um retiro espiritual aqui em Belém O Igor Seri que vem aqui com a gente para dar todos os detalhes Igor, primeiro a gente precisa esclarecer A Missão Magnífica é um grupo novo que chegou aqui na nossa arquidiocese Como é que está sendo esse trabalho de vocês? A Missão Magnífica é um apostolado que tem por objetivo estabelecer a devoção ao Imaculado Coração de Maria Ele é novo, ele iniciou dia 25 de janeiro desse ano com a aprovação do Dom Alberto E é um grupo de pessoas que visa aprofundar o seu relacionamento com Maria E fazer com que as pessoas tenham essa experiência também profunda com Nossa Senhora Principalmente através da consagração proposta por São Luís de Monfort E justamente para trazer essas reflexões, agregar essas pessoas, de que maneira vocês vão abordar? Vai ser feito durante o ano vários encontros, seminários, formações? Isso, a gente pretende fazer espiritualidades, turmas de consagração à Nossa Senhora E um retiro agora que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de junho É um retiro mariano que tem por objetivo levar as pessoas a um aprofundamento do seu relacionamento com Nossa Senhora Nesse retiro que vai ser no próximo final de semana, qualquer pessoa vai poder participar? Sim, qualquer pessoa pode se inscrever nesse retiro As inscrições estão acontecendo na loja da Canção Nova, na Magalhães Barata, perto de São Braz E qualquer pessoa pode se inscrever para participar conosco nesse momento de oração, de pregação, de Santa Missa E de várias atividades para que nós possamos ter um aprofundamento mesmo com o nosso relacionamento com Nossa Senhora E esse retiro vai ter uma temática central? Sim, o tema do retiro é O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus E como é que vocês vão justamente administrar essas adorações, essa espiritualidade dentro do retiro? São os membros do próprio grupo que vão fazer isso? Sim, os membros do grupo do Missão Magnífica que estão organizando, que estão preparando todo o retiro, a programação E nós mesmos vamos fazer as pregações, toda a organização está feita pelo próprio Missão Magnífica É o nosso primeiro retiro e nós esperamos que seja um momento realmente de muito amor à Nossa Senhora E de uma experiência concreta com o seu amor por nós Quem quiser participar não vai ser aqui na capital, aqui em Belém, vai ser na região metropolitana? Isso, vai ser no sítio Madre Giovana, em Marituba Tá certo, e mais informações a pessoa consegue onde? Bom, mais informações a pessoa pode conseguir através do nosso Facebook, do Missão Magnífica Lá nós postaremos todas as informações relacionadas ao retiro Tá certo, além disso também as escrituras podem ser feitas Isso, na loja da Canção Nova, na Magalhães Barata, próxima a São Brás Certo, aqui em Belém Obrigada pela sua presença com a gente, um ótimo retiro para vocês O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já Agora vamos falar de festa junina A paróquia de São Geraldo Magela, em Valdecans, realiza o Arraiá de São Geraldo no próximo dia 24 A programação será antecedida da Santa Missa, às 18 horas Às 19, iniciará o evento com a apresentação de grupos paroquiais, banda e quadrilha junina Além de bingo e venda de guarias típicas do festejo A programação será na área da paróquia localizada, na rua São Paulo, número 246, no Conjunto Marex E na paróquia de Jesus Ressuscitado, no bairro da Marambaia, a festa junina terá como tema Arraiá dos Ressuscitados A festa também será no sábado, dia 24 O evento, em sua terceira edição, é voltado para toda a família, com direito a brincadeiras, comidas típicas e bingo com premiações As mesas devem ser adquiridas na paróquia, localizada no Conjunto Médici E falando em festa junina, essa semana foi celebrado o dia de Santo Antônio, um dos santos mais populares do Brasil Em Belém, o dia 13 foi de festa em várias paróquias Na Capela do Pão de Santo Antônio, bairro do Guamá, o dia foi de homenagens ao santo Com missa celebrada por Dom Irineu Romã, bispo auxiliar de Belém Santo Antônio, como ele foi o filho espiritual de São Francisco Ele aprendeu tudo aquilo que se nasceu na vida Tudo aquilo que tem que haver na vida das pessoas, da humanidade, do mundo Santo Antônio é o primeiro a ser celebrado da quadra junina Sua história de vida desperta a devoção de muitos fiéis Ele nasceu em Lisboa, e o nome dele era Fernando de Bulhões E depois, ele nasceu em uma família rica Mas ele sempre teve essa tendência à vida espiritual, à vida de fé E ele depois, ele foi um homem que tinha dentro do seu coração um grande ideal O ideal, digamos assim, de fazer o bem, de fazer as obras de Deus no mundo E ele depois, ele partiu para a Itália Foi por isso que ele é chamado Santo Antônio de Lisboa Por causa que ele nasceu em Portugal, em Lisboa Como ele era grande orador, tinha grandes qualidades, muitos dons, carismas E por isso ele começou a pregar, anunciar o Evangelho Tanto que ele é conhecido como Doutor Evangelico Doutor do Evangelho, santo, casamenteiro, protetor dos pobres São muitos os títulos atribuídos ao santo E mais ainda são os milagres O que faz com que no dia dedicado a Santo Antônio As igrejas fiquem assim, cheia de devoções É uma devoção que vem da minha família E o que ele representa na sua vida? Tudo Eu tive um problema de saúde sério Fiquei boa, abaixo de Deus, com as bênçãos de Santo Antônio Dona Inês atribui a Santo Antônio a saúde e o nascimento do neto O pequeno Elias, que aos seis meses de idade já é consagrado ao santo É uma forma de agradecer por todas as graças alcançadas O nascimento dele, que foi um pouco conturbado Mas foi tudo, graças a Deus, tudo foi resolvido E aqui representando todas as crianças do mundo Pela paz, pelas famílias Então é uma forma de eu apresentá-lo A Jesus e a Santo Antônio Pão de Santo Antônio é o nome do abrigo de idosos em Belém E é também um dos principais símbolos da devoção ao santo No dia de hoje, cerca de 700 pães como esses aqui São distribuídos aos fiéis com mensagens de Santo Antônio Uma tradição que já dura há 70 anos Santo Antônio, ele encarnou essas palavras do Evangelho Essas verdades E ele colocou na prática, colocou em prática Fez com que este pão, que é o pão da vida Que é o próprio pão Jesus O pão da palavra, o pão da sabedoria, da verdade O pão da espiritualidade e da fé Se tornasse também o pão material O pão que é o nosso cuidado com as pessoas Com as pessoas, com os mais pobres, com os mais sofridos Com todos aqueles que padecem por necessidade Na tradição popular, ele é o santo casamenteiro O motivo a história explica O santo ajudava moças a pagarem os dotes do casamento Hoje é visto como um intercessor para unir e abençoar os casais Então Santo Antônio é conhecido como o santo casamenteiro Porque ele foi de fato aquele que orientou Orientou as pessoas, orientou os casais Isso se tornou até uma lenda popular Mas o importante é lembrar que Santo Antônio Ele foi um homem de Deus Um homem que nós precisamos hoje também Nos espelhar para a família Para aqueles que assumem a vida conjugal Para os namorados Se espelharem nele Viver a palavra e praticá-la Inicia neste final de semana A festividade da paróquia do Coração Eucarístico de Jesus Aqui em Belém O Rafael Nascimento vem aqui com a gente Para falar sobre como vai ser essa festividade Rafael, a festividade já começa Com um momento forte Que é a Romaria da Juventude Quer dizer, os jovens mostrando toda a devoção Ao Coração Eucarístico Isso Essa paróquia se une em mais um ano Para festejar em honra ao Sagrado Coração de Jesus E nós temos com o título Coração Eucarístico Esse tema eucarístico tão forte Num ano em que pela primeira vez Nós estamos festejando dentro da nova região episcopal Que é a região Coração Eucarístico de Jesus Criada no último dia 15 de janeiro E mais a nossa paróquia se reúne novamente Começando dia 17 A nossa festividade A partir das 18 horas com a Santa Missa Solene E no domingo, dia 18, essa grande novidade Que é a procissão da juventude A partir das 16 horas Saindo da nossa própria Igreja Matriz Na Avenida Centenária No Conjunto Catalina Percorrendo as ruas do nosso conjunto Voltando, os jovens se unindo Em honra ao Coração Eucarístico de Jesus Agora, durante a semana A festividade segue Fala um pouquinho pra gente dessa programação Sim, a nossa programação Inclui a programação religiosa Com as Santas Missas Às 18 horas Antes, meia hora Antes, às 5 e meia Nós temos o Devocionário Em honra ao Sagrado Coração de Jesus 18 horas Santa Missa Sempre com o sacerdote convidado E após as Santas Missas Nós teremos nosso arraial Nosso tradicional arraial Lá no palco cultural Padre Beá Sempre com atrações diferentes Como no dia 20 Nós teremos Alciri Guimarães No dia 21 Nós teremos a Noite da Saudade Com a Cleide Moraes Dia 22 Nós teremos uma Noite de Louvor Com Unidos pela Fé E quando for no dia 24 Nós temos Além da apresentação do cantor Kleber Max Nós temos o Grande Bingo Beneficiente Ao valor de 10 reais Com 13 prêmios Para as pessoas concorrerem Ganharem E ajudarem a nossa paróquia Nas suas obras Nas suas construções Dentro da programação Fala um pouquinho pra gente Sobre como vai ser a data Do Padroeiro Do Coração Eucarístico Do nosso Sagrado Coração Como é que a festividade Vai aparecer esse dia? Esse ano O Sagrado Coração de Jesus Cai no dia 23 de junho E nós sairemos em procissão A partir das 17 horas Da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Que fica na Rua Fé em Deus Número 43 Na comunidade Sejaderlar E sairemos em procissão Até a nossa Igreja Matriz Chegando Nós teremos a Santa Missa Às 18h30 Santa Missa Solene E honra ao Sagrado Coração de Jesus Organizada pelo nosso apostolado Da oração Agora é importante Rafael Que todo mundo participe A comunidade se mobiliza Pela festividade Porque vocês estão Num momento muito especial Reformando a Igreja Construindo também A área social Sim Nossa paróquia tem O seu grande objetivo Que é a construção Do centro social Entre outras reformas Que ela está passando Como colocação do forro Como instalação Das centrais de ar Então A colaboração das pessoas Comprando bingo Comprando comida Enfim Participando e ajudando Será muito importante Para as nossas obras O nosso paro O padre José Antônio Ele pede muito Esse apoio Dos paroquianos Para que as obras continuem Com certeza Então a gente aproveita Para deixar o convite Para quem está nos assistindo Para participar Da festividade Do Coração Eucarístico de Jesus Vai ser a partir Deste final de semana Segue até o dia Até o dia 25 Até o dia 25 A paróquia fica localizada Aqui em Belém Na Avenida Centenário No Conjunto Catalina Muito obrigada Rafael Pela sua presença aqui com a gente Fica o convite então A todos que queiram participar O Notícias Pastorais Vai agora para um breve apoio cultural E a gente volta já Com o tema João veio para dar Testemunho da luz Afim de que todos Creiam por meio dele A paróquia de São João Batista E Nossa Senhora das Graças Realiza sua festividade A partir deste final de semana Até o dia 25 A Igreja Matriz de Coraci Promove programação litúrgica E cultural Para homenagear o padroeiro E vamos acompanhar agora Uma notícia da Prelazia do Xingu Uma missa especial Marcou o aniversário De três anos Da comunidade São Gaspar Que fica no bairro Buriti Em Altamira A cerimônia também Marcou o encerramento Do estágio dos seminaristas brasileiros E de outros países Que vieram fazer missão pastoral Em Altamira O estágio é uma das etapas De formação dos seminaristas Que estão sendo formados Pela congregação Dos missionários Do Sangue de Cristo Muito aguardada A celebração de três anos De fundação Da comunidade São Gaspar Reuniu os moradores No barracão improvisado Apesar de pequeno O espaço acolhedor Ficou lotado Todos À espera da missa Do triênio da comunidade Hoje se completa Três anos Da comunidade São Gaspar E nós estamos em festa Recebendo também Os missionários Do Sangue de Cristo Para uma missão De visitação das casas E é uma alegria para nós Porque a comunidade Está em formação Tendo três anos Ela começa a se formar E esse trabalho missionário É muito importante para nós Localizada no bairro Buriti A comunidade São Gaspar Faz parte da paróquia Do Perpétuo Socorro E foi fundada A pedido dos moradores Que sentiam falta De um espaço Para celebrar a Eucaristia Após três anos De muita luta Hoje a comunidade Comemora o fortalecimento Da congregação Que durante a semana Recebeu a missão Dos missionários Do Sangue de Cristo Onde dez seminaristas Visitaram a comunidade Conheceram os moradores E difundiram a palavra de Deus Foi um trabalho Muito, muito bem Um trabalho De nos visitar As famílias De Buriti De compartilhar Com as famílias De morar aqui também Foi uma experiência Muito boa Para nós E também Para a comunidade Isso nos anima Para lembrar Que a missão Sempre está disposta Para as pessoas E que a Boa Nova Está sempre disposta Para todos Mas também precisamos De missionários Neste dia Agora nós finalizamos Esta missão É o início De um trabalho Nesta comunidade Agora nós vamos Voltar para Belém Onde nós moramos Onde está Nossa casa de formação A continuar Essa formação Só com as forças A hora Desta experiência Aqui em Buriti A Eucaristia especial De aniversário Foi celebrada Pelo Bispo do Xingu Dom João Muniz Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Durante a humilha Dom João lembrou Das bênçãos Que recaem Sobre os homens Que se permitem Ouvir a palavra de Deus E citou o trabalho Realizado pelos missionários Que percorreram As ruas da comunidade Evangelizando Simples Mas muito bonita A celebração Agradou aos fiéis Que cantaram Preço da nossa salvação Comungaram Eucaristia A presença do Senhor E ao final Ainda fizeram uma foto Para guardar Como recordação Essa semana A semana de festa Com o aniversário Do nosso padroeiro Tivemos missionários Da Colômbia Uns 3 ou 4 países Que estão aqui Junto com nós Fazendo essa festa Vieram visitar nós aqui Fazer uma missão Com nós No nosso bairro Graças a Deus Tudo correu bem A inseração ontem Foi lá em casa Com um grande churrasco Eles gostaram demais Foi bom demais Esta comunidade É uma comunidade Como vocês estão vendo Que está iniciando E os missionários Do Sangue de Cristo Fizeram uma semana De missão Aqui no bairro Então nós viemos Para fazer essa conclusão Que coincide Com o aniversário Da comunidade Hoje dia Da Santíssima Trindade Que Deus abençoe Todos os que moram Neste bairro Buriti Abençoe cada um Dos que participarem Desta celebração Que é uma celebração Muito bonita Foi uma celebração Muito bonita Com aniversário Três anos Que começaram A missão Aqui neste lugar Que Deus abençoe A todos E parabéns Glória a Deus Lá nos céus E mais aos seus amém Nesta terça-feira Dia 20 Dom Alberto Taveira Presidirá uma missa Na capela do Shopping Castanheira Às 14 horas Todos os funcionários E frequentadores Do local São convidados Para a celebração Eucarística Que será celebrada Pelo nosso Acerbispo de Belém Vamos acompanhar agora Os cartazes De eventos Que vocês enviaram Para a gente Ao longo da semana A Arquidiocese de Belém Promove seu Arraial Junino De 21 a 23 E de 26 a 30 de junho Com café da manhã E comidas típicas Não fique de fora Já no dia 24 de junho Tem um Arraial Junino Centenário dos Jesuítas A programação acontece Na Capela de Lourdes A partir das 19 horas No dia 1º de julho A comunidade Cristo Alegria Promove um passeio de barco Com momento de lazer E oração E de 5 a 9 de julho Acontece o Acampes Informações pelo número 3354-9956 A partir desta semana São João Batista Recebe homenagens Na cidade velha Aqui em Belém E a festividade Faz parte da programação Do setor São João Da nossa Catedral A Rita Beltrão Vem aqui com a gente Para falar dessa festividade Rita, tradicionalmente A Catedral promove Essa festividade Em honra a São João Batista Sim Todos os anos Nesse período Nós estamos Na luta Nesse convite A todos Que nos ouvem Pela TV Nazaré Para participar com a gente Na festa Do nosso Precursor Aquele que anunciou Jesus Cristo Com toda alegria Andou no deserto Enfim É uma festa Bem bacana Bem alegre E nós esperamos Todos vocês lá Agora Dona Rita Fala pra gente Como vai ser Essa festividade Inicia dia 19 Na verdade Ela já iniciou Nós estamos fazendo Novenário Desde o dia 3 do 6 Nas famílias Da Cidade Velha Ao redor Da nossa capela Então todas as noites Às 19 horas Nós estamos Em oração Nesses novenários Mas a festividade cultural Com a parte litúrgica Começa no dia 19 Às 19 horas Com a Missa de Cura Campal Lá na Praça de São João Naquela área Lá Largo de São João Que nós chamamos A Missa Campal Que acontece na Catedral Todas as segundas-feiras Vai acontecer lá No Largo de São João Agora Como vai se dar A festividade O decorrer dessa semana? Bem Exceto no sábado Que é o dia da natividade De São João Em que nós vamos ter No sábado Sete da manhã Com o nosso arcebispo E às cinco da tarde Com o padre Roberto Seguida da procissão Acabando a missa Às 17 horas No sábado Seguida da procissão Nos outros dias De segunda a sexta Missa Às 19 horas E logo após O arraial Com as comidas típicas Aquelas comidas gostosas Da época Enfim Brincadeiras Apresentação cultural Nós vamos ter Na segunda O Farofa Black Na terça O Pinduca Na quarta O Mocotó Elétrico Na quinta Beto e Nil Na sexta-feira FB Manias E vamos encerrar No sábado Com o Gessé Da Sanfona Então Assim uma coisa Bem Foi feita com muito carinho Esperando realmente Esse público Que festeja São João Que gosta de São João E estamos lá Aguardando vocês Dona Rita A gente sabe Que essa festividade Faz parte da tradição Das famílias ali Da Cidade Velha Principalmente ao redor Do Largo de São João Eu queria pedir Para que a senhora Convide todo mundo Que está nos assistindo A justamente participar Dessa festa Então vamos lá Então vamos lá gente Participar com a gente Da festa Do nosso precursor Aquele que anunciou Jesus Que pediu Para endireitar Os nossos caminhos As nossas veredas Com alegria Nós estamos lá Aguardando vocês Convidamos vocês Todos Na segunda-feira A partir de 4 horas De 5 horas Nós já estamos lá Quem quiser Sentecipar Para provar Nossas comidas Típicas E às 19 horas É nossa missa Campal Então esperamos Aguardar uma participação De todos vocês Obrigada Dona Rita Pela sua presença Aqui em Notícias Pastorais Uma ótima festividade A gente aproveita Para lembrar então Que na Cidade Velha A festividade De Honração João Batista Inicia nesta segunda Dia 19 E segue até o dia 24 Que é o dia do Padroeiro Nós vamos aproveitar agora Então Para acompanhar A agenda dos bispos Aqui da nossa Arquidiocese de Belém Para esta semana Neste domingo Dom Alberto celebra Missa e Crisma Na paróquia Santa Maria de Belém No bairro da Terra Firme Às 7h30 da manhã No mesmo dia Participa também Do congresso Arquidiocesano Do apostolado da oração Às 9h30 E às 6h da tarde Preside Missa do Crisma Na paróquia Santo Inácio de Loyola Em Ananindeua Na segunda-feira Dia 19 O arcebispo Celebra a missa Na comunidade Sagrada O coração de Jesus Às 7h da noite No bairro de Nazaré No dia 20 de junho Terça-feira Dom Alberto Participa de gravações E audiências Pela manhã Celebra a missa Às 2h da tarde Na Capela do Shopping Localizado na BR-316 E às 7h da noite Preside Missa do Crisma Na paróquia Nossa Senhora do Carmo Na Cidade Velha Na quarta-feira Às 6h25 da manhã O arcebispo Celebra a missa No Carmelo De Santa Terezinha De Santa Terezinha Em Benevides No restante do dia Participa de atividades Na Faculdade Católica De Belém Na quinta-feira Pela manhã Dom Alberto Também participa De reuniões E às 7h da noite Participa da Dedicação da Igreja Do Imaculado Coração De Maria No satélite Neste domingo Dom Irineu Celebra a missa De Crisma Na paróquia São José de Queluz Às 8h30 da manhã No bairro de Canudos Às 11h do mesmo dia Preside missa Do 25º Congresso Do Apostolado Da Oração No Hangar E às 6h da tarde Na festividade Da paróquia São João Batista Em Nossa Senhora Das Graças Em Icaraci Já na segunda-feira O bispo auxiliar Participa de audiências Pela manhã E às 7h30 da noite Celebra a missa Na comunidade Sagrado Coração De Jesus Também Em Icaraci No dia 20 de junho Terça-feira Às 9h da manhã Preside missa Na comunidade São Francisco de Assis Na paróquia Arcanjo São Miguel No bairro do Una Na quarta-feira Durante a manhã Participa de audiência E às 7h da noite Celebra a missa Na paróquia São José No Marizal Já na quinta-feira Dom Irineu Participa de reunião Com o clero Pela manhã Às 2h da tarde Participa do programa Entre Nós Na Rádio Nazaré E às 7h da noite Preside missa Na comunidade Rainha da Paz Da paróquia Arcanjo São Miguel O Notícias Pastorais É ficando por aqui E lembro que vocês Podem ajudar a produzir O nosso programa Enviando sugestões Reportagens Divulgando os eventos De sua comunidade Pastoral Ou paróquia Através do nosso WhatsApp O número é 988023444 A todos Obrigada pela companhia E um ótimo final de semana A gente se encontra No próximo programa Até lá Tchau 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 Tchau